Salve galera da Riff Calvete, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Riff Calvete. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. No vídeo anterior, galera, vocês observaram aí eu mostrando os equipamentos do Aquarino e também tinha uma Calvete Rocks que estava maturando aqui para mim fazer a substituição do meu layout. Mas isso é vídeo para o próximo capítulo, então acompanhem lá no Instagram da Riff Calvete e da Calvete Rocks, que é a nossa empresa de ilhas artificiais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e lá você pode acompanhar como que ficou o novo layout que está aqui em cima e ficou top demais, galera. Mas o vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui algumas atualizações do Samp e no vídeo depois desse aí sim eu vou filmar o layout para a galera aqui do YouTube. Mas corre lá no Instagram que já tem, a galera já está curtindo lá o novo layout. Bom, vamos lá galera. Então já estava aqui como previsto eu instalar nas próximas semanas o ATS, que tinha chego lá da Kikito Riff. Não repare o Samp, eu já estou há algum tempo aqui, bastante tempo sem fazer TPA, por causa da correria e também acumulou bastante detrito ali, porque eu estava sem o Perlon. Mas em breve nós vamos estar limpando essa parte aí e deixar tudo limpinho. Aí então eu instalei o ATS aqui da Kikito Riff, o coolerzinho, que também para me auxiliar aqui na temperatura do Riff, instalei aqui dentro, eu vou mostrar para vocês uma caixinha de Perlon, que eu não tinha ainda, que tinha na verdade um para Shark Bag, mas ficava todo arcado ali dentro, ele ficava ovalizado, né, porque a estrutura dele não foi bem construída. Então o Kikito fez uma caixinha ali para botar Perlon, e o Perlon é bem mais prático do que o Shark Bag, né, você tira, joga fora e repõe. Então eu vou mostrar ali para vocês como que ficou. Então foi a caixinha do Perlon, eu instalei o ATS e instalei o cooler também. E olha só que bacana a visão geral do Samp. Eu acho que agora a gente conclui a parte do Samp então, né, só fazer a limpeza. Ontem eu limpei o SK400 da Max Pact, coloquei lá no Instagram, e olha só, 24 horas depois, ele já trabalhando aqui, já tirando sujeira. Também entrou os peixes agora no meu sistema, vídeo para os próximos capítulos também, graças a Deus saíram da quarentena. Então vamos começar aqui pelo coolerzinho que o Kikito fez para mim. Olha só que bacana, personalizado aqui para o meu Samp, os parafusos de inox. E olha só que animal que ficou. Aqui a grande sacada é ele ser dessa forma aqui, ele é articulado. Então quando eu quero fazer manutenção na bomba, eu simplesmente jogo ele para cima, consigo fazer manutenção aqui na minha bomba de recalque. Então olha só, ficou show de bola. Lembrando pessoal que esse cooler aqui, em dias muito quente, obviamente ele não vai dar conta de um sistema desse tamanho. Vocês sabem, quem acompanha o canal aqui da Riff Calvete, e aqui na sala a gente utiliza aqui um ar-condicionado, inclusive ele está ligado agora nesse momento. Eu quase dei um spoiler aqui do aquário, quase apareceu aí para vocês. Então esse coolerzinho, ele ajuda a puxar o ar gelado do ar-condicionado e jogar aqui dentro do Samp. Então ele auxilia bastante. Em dias que não está tão quente, só ele sem o ar-condicionado aqui na sala, ele consegue dar conta. Mas como tem dado dias muito quente aqui em Santa Catarina, eu fui obrigado a colocar um coolerzinho aqui, justamente para isso, para auxiliar o meu ar-condicionado, jogar ar gelado aqui dentro do Samp. Instalamos então o nosso ATS, eu nunca tinha utilizado o ATS, um ATS vertical, né? Eu sempre utilizei aquele horizontal, quem é velho aqui no canal sabe. Mas olha só que bacana. E esse daqui, o Kikito fez até a logo da Riff Calvete. Aqui tem a logo da Kikito Riff. Já faz uma semana que eu instalei ele e eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a famosa mangueira de sucção que vem lá da minha bomba de recalque. E ela está indo lá para o display. Aqui vocês viram no vídeo anterior, né? O meu sensor ali de vazão da Aquarino. Então aqui a gente cortou a mangueira, eu coloquei um T de 25, né? 3 quartos. Coloquei essa válvula e as conexões aqui, ó. A gente colocou abraçadeiras de inox para prender a mangueira por desencargo de consciência. A minha bomba ali, que é uma Jump 6K, então ela tem 6 mil litros hora. Então a gente, todo cuidado é pouco. A gente colocou as abraçadeiras de inox aqui. Coloquei essa válvula aqui, que ela tem uma união. Então quando eu quiser fazer manutenção no ATS, eu fecho ela e retiro essa união. E eu consigo sacar o meu ATS para fazer uma possível manutenção. Aqui ficou a saída do ATS. Dá para ver que o nível de água está até aqui, ó. Aqui ficou a saída do ATS. Está entrando aqui na caixinha do Perlon. Está até sem Perlon. Eu acho que se eu... É, está até sem Perlon. Eu andei tirando para fazer manutenção. Tem que comprar mais Perlon para colocar. E aqui é o ladrão. No ladrão eu coloquei essa mangueirinha cristal aqui, ó. Como uma porta de inspeção aqui, digamos assim, né? Uma mangueira de inspeção. Porque na hora que obstruir a saída principal, vai começar a sair água pelo ladrão. E aí eu vou conseguir visualizar por essa mangueirinha transparente. E olha só. E aí eu vou saber que houve alguma coisa. Alguma coisa está obstruindo e aí está na hora de fazer manutenção. Mas por desencargo de consciência aí ficou bacana. Aqui eu também coloquei as braçadeiras de inox. Lá não tem pressão. Aqui também não tem. Mas como tinha sobrado as braçadeiras, eu acabei utilizando ali. Esse ATS nós vamos acompanhar ele de perto. E olha só que bacana. Nós vamos acompanhar a produção de alga, né? Aqui a gente tem a parte de iluminação. Deixa eu tentar tirar aqui para vocês. Deixa eu apoiar o móvel aqui. Tomara que não caia na água. Olha só. Vamos tentar tirar aqui. Aqui. Saiu. Aqui a gente tem um refletor de LED. E olha só. Ele é um LED 3K, né? Luz amarela. E lá dentro a gente tem a nossa telinha de algas. Já faz aí uns 4 dias que ele está ligado. Já começou a formar alguns vestígios de algas lá. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Ali, ó. Deu para visualizar. Então começou a nascer. Então a gente sabe aí que o ATS demora aí cerca de um mês para começar a produzir uma quantidade legal de algas. Então a gente vai acompanhando aí. E eu vou postando a evolução dessas algas. Do crescimento dessas algas aqui para vocês. Olha só. Ela encaixa aqui perfeitamente. Eu deixei essa alcinha aqui. Eu não quis tirar. Ele facilita para te retirar. O cabo está passando lá atrás para a parte seca. Vocês já viram no vídeo anterior como é que é. E aqui, ó. A telinha para manutenção. Ela sai aqui, ó. Fácil. Olha só. Ah! Aqui já deu para ver que começou a criar algas ali, ó. Está vendo? Então a gente remove essa telinha para fazer a manutenção. E é bem simples. E ela encaixa aqui, ó. Perfeitamente. Encaixou aqui a telinha, ó. Ela já vem na própria tampa. A telinha para fazer a manutenção. Então quando quiser fazer a manutenção aqui no ATS. Eu venho, fecho a minha válvulazinha. Vai parar de abastecer a água aqui. Não vai pingar em nada. E aí eu retiro a tampa. Levo lá. Deixo dar uma escoada. Levo lá no tanque. E raspo as algas. Bem simples e eficiente. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui, ó. Essa parte. Ficou bem bacana. Ladrão do meu display. Caída principal. E as caídas do ATS. Aqui a gente tem a tampinha, né. Deixa eu tentar tirar aqui. Para vocês terem uma ideia. De como que ficou. E olha só que bacana. Toda a água, ela cai nesse compartimento. Ela transborda e escoa. E aqui uma gradezinha toda furada. E aqui eu vou colocar o perlonzinho. Eu até tenho que subir mais essa caixinha. Eu vou no vidraceiro comprar duas talinhas de vidro. E vou subir ela um pouquinho mais. Cerca de um centímetro. Aí vai ficar perfeito. Aí eu vou conseguir colocar o perlon aqui. A água vai transbordar. Cai no perlon. E cai lá para o samp. E assim ficou as modificações que a gente fez. Nessas últimas semanas. Daí a gente coloca a tampinha aqui. Fecha. Eu tenho uma outra tampa também aqui. Nessa parte. Aqui também tem uma outra tampa que eu tirei. Para ficar o cooler aqui. Ligado, né. Quando necessário. Essa tampa aqui eu vou ver se eu vou colocar ainda. Ou vou deixar sem. E falta arrumar essas mangueirinhas da dosadora. Mas é isso aí pessoal. As últimas atualizações aqui do nosso samp. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like aí no vídeo. Deixe um comentário. Porque em breve mais vídeos aí mostrando o layout. E também falando dos peixes que entraram aqui no display. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera.